Após Coca-Cola, McDonald's e Starbucks, a Heineken decidiu seguir o exemplo dessas e de outras grandes empresas e suspender a produção e a venda de cerveja na Rússia. O anúncio da cervejaria holandesa ocorreu nesta quarta-feira e tem a invasão de Moscou à Ucrânia como alvo. O maior fabricante de cerveja do mundo já havia anunciado na semana passada a suspensão das exportações para a Rússia, assim como de novos investimentos no país. De acordo com a agência de notícias holandesa ANP, o mercado russo responde por 2% das vendas mundiais da Heineken. O grupo tem cerca de 1.800 funcionários na Rússia e diz ser a terceira maior cervejaria do país, onde fabrica as marcas Zygulovski e Orrota. Empresa fundada no século XIX em Amsterdã, a Heineken produz e vende mais de 300 marcas de cerveja e de sidra, incluindo Heineken, Strongball e Amsterdã. Obrigado. 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 Obrigado.